Os melhores jogos acho que são tantos, por exemplo, um jogo da Liga dos Campeões, ganhamos 3-1 em Dinamo de Moscovo. Põe no calado a antecipação ao adversário Solomatine, bola para dentro da grande área e o golo. Golo do locomotivo de Moscovo, marcado por Solomatine. Aos 8 minutos, Solomatine. Confuso o lance, houve indicação do árbitro não considerando válido o lance. E agora sim, o golo do Benfica. Remate de Panduru e o Benfica a restabelecer a igualdade e a ganhar avanço na eliminatória. Lançamento longo, a aparecer um jogador do locomotivo em condições de rematar. Perdeu-se a hipótese, mas pode fazer agora e marcou o golo do locomotivo. Espantoso. Espantosa a forma como o Garas conseguiu criar condições para rematar e fazer o segundo golo do locomotivo. Com corte da defensiva do locomotivo e insistência do Benfica por Elias. Bem, Donizete, João Pinto, Donizete, grande área. O remate feito para o golo do Benfica. Donizete. De novo a igualdade. Aos 17 minutos, um excelente lance do Benfica. Bola supejada para a grande área com João Pinto, a cabecear e a fazer o golo. Belo golpe de cabeça de João Pinto, tranquilo, sereno, bem medido. A fazer o terceiro golo da equipa do Benfica. João Pinto assina o terceiro do Benfica. Eu lembro-me de o Isobio, que foi ter comigo no fim do jogo. Ele pediu a minha camisa, porque eu fiz um grande jogo. Ele disse-me, eu nunca pedi a ninguém camisa, mas eu vou pedir a ti. Eu fiquei orgulhoso por um grande jogador, por um rei, que lhe disse-me, eu não vou esquecer. Eu também, o jogo que ganhamos no estado de luz contra Porto, Porto 3-0. O cartão amarelo ao jogador do Porto. Ou seja, o Sérgio Conceição vai estar fora do último jogo do Porto, nas Antas, na festa deste campeonato, frente ao Salgueiros, no próximo... Olha que perigoso, bem medido! Benfica, magnífica a desmarcação para Brian Dino e inaugurar o marcador. 16 minutos, primeira parte, Benfica marca por Brian Dino, arranja o espaço, não falhou. Exatamente, a desmarcação primordial de Brian Dino, ao final de uma falha de marcação de Lula, ficou surpreendido com o passo do jogador do Benfica, que colocou a bola em Brian Dino. Rotação primorosa, porque não é nada a poder fazer, o tiro não deu o espaço sequer ao ricover de fechar o banco e colocou-lhe a bola no 5x5. Ora, para rever, não é propriamente o pontapé do Tosco, nem uma desmarcação do Tosco. É tudo bem feito, tudo bem feito, meio chapéu. Mais uma boa jogada de ataque do Benfica, Nuno Gomes, a fazer o cruzamento. Olha o Brian Dino, recebeu ali do Kennedy. Muito bem, pode ser o segundo, remoto! Paborski, Paborski, 24 e meio, 2-0 para o Benfica. Paborski, um brinde da defesa do Porto, que ainda diz tempo mal, dizem nada. O time para ir medir muito bem na assistência, Paborski se prepara a fazer 2-0 para o Benfica. Não se pode falhar neste tipo de jogo, é um jogo de grande pressão, de grande imitividade. O Benfica tem estado melhor no aproveitamento, segunda oportunidade de golo, segunda competição que Kennedy voltou a estar mal. Deixou muito solto para o Paborski e este não perdoou. Grande assistência de Brian Dino, é o 2-0. À partida parece que o resultado é um pouco exagerado, mas o Benfica, sem dúvida nenhuma, justifica em plena vantagem no marcador. Depois, mudanças operadas pelo Benfica na zona intermediária. Mais marcação, mais choques e o foco do Porto. Agora o remato do Sánchez, pode ser o gol do Tahar, golo! Benfica, terceiro golo, Tahar, remate! A reterda após o remato do Sánchez, que o Rui Correia não conseguiu ter. Tal como na primeira parte, nos momentos em que se está a jogar de forma mais pausada, a jogar menos bem, diria, que são os momentos em que os golos aparecem. Quando surgem as grandes ocasiões na sequência de grandes jogadas, os gols não têm aparecido. Para rever, outra vez está a ar, ali diante do desamparado Rui Correia, para fazer o terceiro golo da equipa do Benfica. Marquei o terceiro golo, que eu fiquei muito contente. Acho que pronto, em memórias que não vou esquecer. Marquei o terceiro golo. Marquei o terceiro golo. Legenda Adriana Zanotto